Em uma reunião solene no plenário da Câmara do Recife, o vereador Alcides Cardoso entregou a maior comenda do Legislativo Municipal, a medalha de mérito José Mariano, ao provedor do Hospital Real Português de Beneficência em Pernambuco, Alberto Ferreira da Costa. Na tribuna, Alcides Cardoso destacou a trajetória do homenageado. Este português, que também é cidadão pernambucano e recifense, escolheu há mais de 60 anos a nossa cidade para empreender. A sua construtora Rioave é uma referência no mercado imobiliário, ascendeu pelo fruto do seu trabalho e é um exemplo para os que estão dispostos ao desafio de empreender no Brasil. O que o torna ainda mais admirável são os valores que põe em prática como provedor do Real Hospital Português de Beneficência de Pernambuco. Convém ressaltar que foi sob sua gestão que o Real Hospital Português se tornou o maior complexo hospitalar do Norte e Nordeste do país, conquistando títulos e prêmios. Pernambucano e recifense de alma e coração, pelo exemplo de empresário e gestor que, com uma luta incansável e muito dinamismo, vem proporcionando melhores condições de saúde à nossa população. É uma honra estar aqui com vocês. Sem vocês, a gente seria muito pequeno. Com vocês, a gente só faz somar. Somar e multiplicar foi aquilo que eu aprendi. Digo sempre que sou um homem feliz porque tenho duas pátrias. Portugal, de onde vim, e o Brasil, que me recebeu. Ambas ficavam igualmente no meu coração. E por isso, também tenho dois bichos. A Junqueira, onde eu nasci, e o Recife, que escolhi para viver. A solenidade foi conduzida pelo presidente da Câmara, Romerinho Jatobá, e contou com a presença de parlamentares e representantes de vários setores da sociedade. Teve também a apresentação do coral Real Encanto do Hospital Português. Tchau, tchau.